A Associação das Voluntárias de Patrocínio, a AVP, inicia nesta quarta-feira, dia 25 de abril, mais uma edição do tradicional curso de gestante. Fátima das Graças Gonçalves Pereira, uma das voluntárias da associação, a reportagem da Difusora 95, falou da história do curso. Ele tem 22 anos, ele completa agora em maio. Ele foi uma ideia que a nossa colega voluntária, a Lúcia Pereira, trouxe de Brasília e implantou em 1996, dez anos após a fundação da AVP, esse curso. São quatro cursos durante o ano, cada curso consta de nove encontros. Esses encontros são palestras desde a concepção da criança até o parto e os cuidados com o bebê. São justamente nove encontros, porque a gravidez são nove meses. Normal, né? Pode ter prematuro, mas a gente planejou o curso com nove encontros, pensando nos nove meses da gravidez. E para ministrar essas palestras, nós contamos com voluntários da sociedade. Nós temos uma parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Saúde, que nos cede alguns palestrantes e temos também profissionais liberais da cidade. Nós temos ainda uma parceria com a Unimed Patrocínio, que nos cede a palestrante e ainda faz a doação das sacolas para os gestantes. Neuza Maria dos Anjos Pinheiro, atualmente coordenadora do curso, falou da composição do kit que as gestantes ganham ao final do curso. Olha, no kit nós colocamos um cobertor, três bores, três macacões, quatro sapatinhos, quatro pares de meia, fraldas descartáveis e uma porção de outras coisinhas que complementam o enxoval. Aqueles detalhezinhos que geralmente os pais esquecem de comprar, está ali no kit, né? Bionetes, tudo isso vai no enxoval. E como é que a senhora se sente sabendo que aquele enxoval, quando a senhora está ali preparando, aquele enxovalzinho, olha, isso aqui está indo para uma família que vai precisar. Como é que a senhora se sente nesse momento? A gente se sente útil, né? Útil de fazer e fica muito gratificada de poder contribuir. Ô, dona Fátima, a senhora já teve a oportunidade de encontrar alguma gestante que passou pelo curso e ver como é que está a vida dessa pessoa? Olha, a gente anda esses bairros de patrocínio e tudo, porque além da VP, eu trabalho de voluntária na pastoral da igreja. Então, a gente tem um contato constante com essas gestantes. E onde vê, elas chamam a gente e falam, ah, eu passei na VP, eu fiz o curso, foi muito bom. Então, assim, é um retorno gratificante para nós. Nós estamos falando aqui de gestante, é só a mulher que participa ou o esposo também pode ir? Não, ele é aberto à família. Pode ir o esposo, inclusive é muito importante que ele vá. Se bem que é durante o dia, mas tem muitos que trabalham, trabalham à noite, pode ir lá de dia. Ele começa um e meia da tarde e vai até mais ou menos três e meia, depende do andamento da palestra. Então, o pai está convidado e é importante isso, que ele participe, porque não é só a mãe que vai criar. Questionada sobre a quantidade de kits já doados ao longo desses 22 anos de curso de gestante da AVP, Dona Fátima explicou. Está chegando a casa dos oito mil. Nossa. Nós vamos agora encerrar a gestão agora em junho, a gestão da Ana Maria. A gente espera que até junho a gente complete isso aí. E no caso, esses enxovais todos, as doações, elas são suficientes para compra? Ou vocês acabam tendo que fazer umas compras extras de forma familiar? Não, a gente muitas vezes tem que correr muito para engarear fundos. E a doação da comunidade, queria ressaltar a importância, porque muitas vezes, uma gestante que não pode participar do curso, a gente monta um enxovalzinho com as peças doadas pelas gestantes que já passaram, ou da comunidade, e monta um enxovalzinho às vezes com peças novas, seminovas, né? Então, essa doação, quem ganhou aí o seu bebê, vamos doar para a AVP. Hora que ele já não servir mais, né? Pode? Pode fazer essa doação? Pode. Deve. A comunidade deve doar, porque muitas vezes não servem as roupinhas, a mãe não sabe onde doar. Então, é na AVP. Pode ligar lá, que a gente busca, ou passa na AVP e deixa essas roupinhas. Roupinha de berço, mantas, né? As pecinhas de uso pessoal, tudo, banheira, carrinho, que o carrinho, a gente dá para aquela gestante mais carente, ou ele é vendido no bazar e revestido no enxoval novo. As gestantes que quiserem participar do curso, seja pelo kit, ou tão somente para obter conhecimento, podem procurar nesta quarta-feira, dia 25, a sede da AVP, a partir das 13 horas e 30 minutos, munidas do cartão pré-natal. E a inscrição é feita na hora. Não tem custo nenhum, e ao final do curso, a gestante recebe o enxoval, a banheira, a sacola, e fraldas descartáveis, que são doadas por uma pessoa da comunidade. A AVP fica localizada a rua Joaquim Cardoso Naves, número 525, aqui no bairro Marciano Brandão, e com o telefone 3831-7188, da redação José Antônio.